Olá, eu sou Eliette e essa é a campanha do Salmo da Missão Marca da Vitória. E hoje eu te convido a orar comigo o Salmo 86. Vamos comigo? O Senhor ama a cidade que fundou nos Montes Santos. Ele prefere as portas de Sião às tendas de Jacó. De ti se anuncia um glorioso destino, ó cidade de Deus. A juntarei Rabi e Babilônia aos que me honram. Eis a Filisteia e Tiro com a Etiópia, lá todos nasceram. Será dito de Sião, um por um, todos esses homens nela nasceram. Foi o próprio Altíssimo quem a fundou. O Senhor escreverá então no registro dos povos. Aquele também nasceu em Sião. E cantarão entre danças. Todas as minhas pontes se acham em ti. Palavra do Senhor, graças a Deus. E nesse momento eu te convido a orar comigo o versículo 2 e o 3. O Senhor ama a cidade que fundou nos Montes Santos. Ele prefere as portas de Sião às tendas de Jacó. De ti se anuncia um glorioso destino, ó cidade de Deus. Sim, Senhor, eu sei que a cidade que o Senhor fundou sou eu. É essa pessoa que está orando comigo este Salmo. Eu sei que o Senhor nos ama, nos enche de confiança nesse momento, nos enche do Teu amor. E esse Teu amor que transborda, que nesse momento transborda em nós. Que possa alcançar mais pessoas. Que esse amor que transborda em nós possa alcançar mais pessoas. Através dessa pessoa que está orando comigo este Salmo. Que ela seja canal de graça, assim como o Senhor diz na Tua Palavra, neste Teu Salmo, Senhor. Que nós somos a Tua cidade. A cidade que o Senhor ama e que o Senhor guarda, que o Senhor protege. Amém. É uma alegria estar com você nessa campanha. É uma alegria ter você comigo orando este Salmo. Continue compartilhando e continue abençoando muitas pessoas. Deixe o seu comentário. Deus te abençoe. Deixe o seu comentário.